Já estamos de volta com as vagas de emprego, há boas chances para trabalhar no comércio de Guarapari. Confira! Uma pousada na Praia do Morro está contratando auxiliar de cozinha. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 319-9189-0100. Uma lavanderia no Kubitschek está contratando auxiliar de serviços gerais. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 2799821-8376, falar com o Ricardo. Um churrasquinho em Muxaba está contratando auxiliar de cozinha, chapeiro e garçom. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 27997560396. O supermercado Estrabom está contratando auxiliar de serviços gerais. Os interessados devem cadastrar currículo no site www.estrabom.com.br. A Samarco em Anchieta está contratando analista de relações do trabalho. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. O programa Qualificar ES está com 20 mil vagas em cursos online gratuitos. Para se inscrever é preciso ter mais de 16 anos e acesso à internet. As oportunidades são para os seguintes cursos. Assistente de tecnologia da informação, auxiliar administrativo, cuidador de idosos, educação especial e inclusiva, informática básica, inglês básico, maquiagem, recepcionista, segurança do trabalho, tecnologias educacionais, Word Excel. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro no site www.qualificar.es.gov.br. Obrigado. Obrigado.